Olá, meus queridos! Voltamos hoje a falar um pouquinho sobre Conjuração Mineira. A Conjuração Mineira, como o próprio nome diz, é chamada também por livros, outros livros, de Inconfidência. Conjuração dá para a gente entender com o próprio termo, aquele que trama, e Inconfidente é aquele que não é leal, é uma trama que é contra a coroa portuguesa e aquele que não é leal, a coroa portuguesa. Os mineiros acontecem em Minas Gerais e o contexto no século XVIII, no momento em que está acontecendo esgotamento da exploração do ouro em Minas, a própria elite cansada de pagar tantos impostos da coroa portuguesa, crise por conta da escassez do ouro e diante em meio dessa crise, a pressão da coroa portuguesa por mandar ouro para Portugal. Portugal acredita que eles não estão pagando ouro, não é por conta da escassez do ouro, mas por conta de fraudes. Então, eles estabelecem que se tem que pagar, mandar mil quilos de ouro, aliás, mil arrobas, que é 1.500 quilos de ouro por ano para Portugal. Só que, no caso, algumas pessoas não tinham ouro para mandar. Então, eles pagavam os bens das pessoas, no lugar do ouro, tudo para mandar para Portugal. E essa derrama que acontece é que é levado todo o patrimônio que a pessoa tinha para pagar o que era estabelecido pela coroa portuguesa. E tudo isso causou a insatisfação das pessoas em Minas. E as ideias, voltando para o contexto internacional, as ideias do iluminismo, da crítica à monarquia, estavam bem vivas na Europa. Muitos dos filhos da elite mineira, que moravam na Europa, eles vinham para cá, para o Brasil, com essas ideias iluministas, ideias contra esse monopólio português, contra esse domínio português. Muito vivo. Então, eles encabeçaram, eles organizaram esse movimento, junto com a elite também, que aqui já estava bem satisfeita, para se proclamar uma república em Minas. A ideia é a república de Minas, e não a república do Brasil. Então, essas ideias são colocadas aqui em questão. A elite, lembrando que é um movimento com a elite de Minas. Só que esse movimento, ele é um movimento que é dividido. Alguns tinham a ideologia de liberdade, a ideologia do iluminismo, definida pelo iluminismo, críticas à monarquia, a favor da abolição dos escravos. Outros não. Outros estavam participando com o interesse de terem suas dívidas perdoadas. Acontece que, para a gente entender o trama, a trama disso tudo. Alguns deles, que estavam participando, tinham dívidas com a coroa portuguesa. Então, um deles, o Silvério Reis, para ter suas dívidas perdoadas, ele conta esses planos do que eles estavam planejando para o esconde de Barbacena, governador, que, depois de saber desses planos, perdoa a dívida do que o Silvério, que vai contar tudo isso. E impede que o movimento aconteça. Ele impede que o plano realmente aconteça. Então, ele faz, posteriormente, tudo isso à devassa, que é uma... Ele investiga uma investigação extremamente minuciosa, para saber quem está participando, de quem eram os interessados nessa proclamação. E eles foram considerados aqueles que tramavam contra a coroa portuguesa, aqueles dos deslerais, dos infiéis à coroa portuguesa. Alguns foram presos. E, depois dessa investigação, se chega um homem, de Joaquim José Xavier da Silva, o Tiradentes. E o Tiradentes, um dos líderes e dos menos posses. Tem menos... Muitos deles participam, são da elite de Minas. Então, o Tiradentes também participava, mas não era um dos mais ricos. Então, ele é usado como exemplo para... Ele é enforcado e o corpo dele é colocado em várias partes da cidade. O mais importante, a cabeça dele é colocada na praça principal, para mostrar que todo aquele que fosse fiel à coroa portuguesa, todo aquele que fosse contra a coroa portuguesa, poderia ter o mesmo fim. Então, o Tiradentes, ele que é feito um grande líder da história, um herói da história, ele, como tantos outros, outros também participaram, ele foi usado para servir de exemplo de como não fazer, de como não se questionar, como não agir contra os interesses da coroa portuguesa. Alguns questionamentos sobre a figura de Tiradentes, que é considerado feito o herói da República. O herói a gente faz nas aulas, na própria República, com a figura dele, que é feita parecendo Jesus Cristo. E a gente vai fazer isso nas aulas, analisando essas imagens nas aulas presenciais. Bom? E a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, ela também acontece por motivações e insatisfação contra a coroa portuguesa, os impostos que são cobrados para a população da Bahia. Essa Conjuração também é chamada Conjuração dos Alfaiates, porque muitos dos líderes, os principais líderes eram Alfaiates, os homens que costuravam. E a participação, diferentemente da Conjuração Mineira, que havia uma grande parte que era elite, a Conjuração Baiana é a Conjuração mais popular, composta por escravos, escravos aforreados e pobres, livres e pobres, as pessoas que tinham a condição de vida menos favoráveis lá na Bahia. Era um movimento que buscava as reivindicações, melhores condições de vida, menos impostos. Eles também queriam proclamar a república. Eles queriam a abolição dos escravos. Lembrando que aqui, alguns na Conjuração Mineira, nem todos que participavam queriam a abolição dos escravos. A abolição dos escravos era uma questão que causava debate entre eles. Eles não chegaram a um consenso. Só que aqui na Conjuração Baiana, não. Eles queriam a abolição dos escravos. Eles queriam aumentos de salário dos soldados. Enfim, tudo isso acontece também porque acontece a insatisfação com a cobrança de impostos, aumento do preço dos alimentos na Bahia. E a influência, forte influência da Revolução Francesa, a influência da independência dos Estados Unidos, as ideias iluministas, todas essas ideias chegam na Bahia para fazer com que o povo se sinta estimulado a buscar, lutar pelos seus direitos. Lembrando que eu falei isso na última aula, que eu estava falando sobre a Revolução Francesa, que vai estimular as manifestações em outros países por busca de liberdade. É como acontece aqui também na Bahia. E essas reivindicações, eles queriam a Proclamação da República, queriam melhores condições de vida, menos impostos, independência, no caso, e a abolição da escravidão aqui e a abolição da escravidão para eles, que se encontrava que muitos participantes eram escravos. As punições, além das pessoas, algumas prisões, algumas eram condenadas aos enforcamentos. Enfim, dois movimentos que acontecem no Brasil, dois movimentos de contestação à cor portuguesa, dois movimentos que buscavam independência, dois movimentos que mostravam o quanto a coroa portuguesa, as ações da coroa portuguesa causavam indignação, insatisfação, em condições de vida não tão boas para as camadas populares, e como na mineira também, até para a própria elite, insatisfação da própria elite. A gente encerra por aqui, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima semana, a próxima aula. Fiquem bem.